Uma passadeira vermelha com mais de 650 metros, 240 modelos e 40 lojas, apresente-vos o Penafiel Passaí de Moda 2017, uma organização Câmara Municipal de Penafiel e Associação Empresarial. Fique connosco. Estou a gostar muito da Melmecare, loja Melmecare, tem roupa espetacular, jovem mesmo, para todas as idades, acho que têm que passar lá para ver. O que é que gosta mais do vestido? Tudo, acho que ele é com umas cores engraçadas, o ser curto à frente e comprido atrás, é engraçado. Traz também uns sapatos bem elegantes, Pedro, podes mostrar. É difícil desfilar com uns sapatos altos este tempo todo? Um bocadinho, sim, porque o espaço em si é um bocadinho, e o terreno é com muitos buracos, por isso é um bocadinho difícil, sim, mas é verdade, tem de ser assim. Considera que o desfile está bem organizado? Sim, sim, sim. Eu não vi o ano passado, mas estou a gostar deste ano. É a primeira vez que venho, bastante cansativo, mas agradável. Alexandra, podes mostrar o seu vestido? Foi a Alexandra que o escolheu? Sim, com a ajuda dos donos da loja, mas sim. Porquê que o escolheu? O que é que gostou? Acho elegante, então escolhi este. Aconselharia outras pessoas a participarem, a virem cá, a conhecer o Penafiel Possei de Moda? Sim, sem dúvida. Têm várias lojas com roupas bastante bonitas, como podem ver, por isso passem por cá, para visitar. Acho que é uma boa iniciativa, o desfile está muito bem organizado e é sempre fácil quando toda a gente trabalha para o mesmo fim. Muito bem. A roupa que ele me trouxe, acha confortável? Sim, sim, é confortável. Nós estamos mais numa iniciativa de promover os óculos de sol e acho que tem tudo para correr bem e para divulgar a marca. Foi a marca que escolheu os seus óculos que está a usar? Não, por acaso foi a marca que escolhe os óculos com que os participantes desfilam, mas acho que são bem escolhidos. Acho que toda a gente está de agrado com o que tem. O que é que estás a achar de desfilar hoje com esse vestido? É assim, é um bocado complicado, mas está a funcionar e está a ser giro. São muitos metros de passadeira? Aguenta-se. É? Estás a gostar das outras peças que estás a ver de roupa? Sim, por acaso este ano tem peças muito giras e estou a ver se vou ver alguma coisa. A minha vestimenta é da loja USA, é um estilo mais para o hippie, campestre, muito giro. Tem sido fácil desfilar por todo este percurso de 650 metros? Sim, muito fácil, até porque estou com um sapato muito confortável, baixinho. Sim, tem sido fácil. Acho que está a correr muito bem, felizmente o tempo ajudou, o que permitiu ter este desfile maravilhoso com muita gente, com os modelos também a desfilarem de forma quase profissional. Acho que foi um evento que correu muito bem e que foi bastante divertido para quem teve a oportunidade de assistir. De facto, a passarela é muito grande, são 600 metros de passarela. Estão duas, no fundo, dois sítios que estão a alimentar com os manequins a passarela e, portanto, exige alguma coordenação para depois eles, quando se cruzam, não haver acidentes e não haver, no fundo, uma duplicação, o que geraria confusão até para quem está a tentar mostrar o seu produto. Desse ponto de vista, acho que a Associação Empresarial Penafiel e os funcionários estão de parabéns. Os manequins, de facto, conseguiram fazer aqui uma coordenação muito boa e que fez com que se fluisse sempre, que houvesse sempre manequins na passarela, que não houvesse filas de espera e que, de facto, tudo corresse como previsto. Eu faço um balanço muito positivo e julgo, aliás, que todos aqueles que tiveram o gosto e a sorte de poder assistir ao vivo, que fazem esse mesmo balanço e estou certo também que todos os que vão assistir agora através do vosso canal vão também gostar porque, de facto, foi um desfile extraordinário. Nenhuma outra cidade tem como nós esta possibilidade de ter uma passarela com quase 400 metros que se estende da nossa avenida principal, aqui a este extraordinário centro histórico da nossa cidade de Penafiel e depois que organizam um evento que assenta essencialmente nas lojas e nos manequins de Penafiel. Eu acho que é um evento único no país porque, a par dessas condições que temos nós e que poucas cidades terão também, temos esta disponibilidade e este empenho da nossa gente. As lojas, que são, de facto, muitas e de muita qualidade, o comércio tradicional de Penafiel tem muita fama e sabemos bem porque é que tem essa fama toda, porque hoje temos em Penafiel das melhores lojas que há, as melhores marcas, as lojas mais bonitas, seja no pronto-a-vestir, seja nas chapatarias, nas óticas, nas perfumarias, de tudo temos do bom e do melhor aqui na nossa cidade e depois temos também muita gente, gente jovem que se disponibiliza para participar, para colaborar e para desfilar por esta extraordinária avenida, mostrando esses produtos de excelência que temos aqui em Penafiel. E por isso não surpreende nada que a nossa cidade esteja permanentemente cheia de gente que vem dos mais diversos pontos da região para vir cá fazer as suas compras, porque aqui sabem que encontram o que é bom, sabem que são bem recebidos, bem acolhidos e que fazem as suas compras com satisfação. E por isso este evento é muito importante, é um evento que tem apenas 3 anos, mas estou certo que é já um evento incontornável nesta área, sobretudo na área da moda e dos desfiles e que todos aqueles que gostam, todos aqueles que são mais ligados a este tema, estão sempre ansiosos por chegar a esta altura do mês de maio para poderem assistir a um extraordinário desfile. com o apoio com o apoio com o apoio